Pronto, maravilha. Deu certo. Obrigado, Patrícia. Eu que agradeço, professor. Obrigada pela paciência. Eu acho que tivemos alguns problemas de conexão, acho que devem ter sido da minha parte. Fiquei tranquilo, agradecer a gentileza dos alunos que nos aguardaram. E seja muito bem-vindo. Eu espero que seja o primeiro de vários que nós estaremos em conjunto no Instituto Ivisgandra. Para nós é uma alegria muito grande estar com o senhor aqui. E queria deixá-lo à vontade em relação ao nosso tema. Eu pensei em estruturarmos a nossa live em até 40 minutos. Para a gente ter um tempinho ainda para perguntas e respostas, participação do público. Mas fique super à vontade, o senhor está em casa. Estou aqui para mediar da melhor forma possível no que me cabe. Então, queria já, para que a gente pudesse começar a apresentá-lo. O professor Adolfo Saxida é doutor em Economia. Foi ministro na gestão anterior. Fez um trabalho fantástico que nós acompanhamos muito de perto. E, professor, seja muito bem-vindo. Fique super à vontade. Hoje a gente fala sobre política econômica e como nós poderíamos auxiliar o Rio Grande do Sul diante dessa catástrofe. Bom, primeiro, Patrícia, quero agradecer o convite do Instituto Ivisgandra. Deixar um abraço a todos vocês. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. É um momento de união do país. Cada um contribuindo como pode. Cada um tentando ajudar. São nossos irmãos gaúchos. É fundamental tentar ajudar de alguma maneira. Assim, eu começo aqui dizendo que... Às vezes eu choro. Você vê as imagens. Assim, daqui você chora. Tamanho a destruição. Então, Deus abençoe o povo gaúcho. E vamos tentar, assim, o que for melhor possível. Eu acho o seguinte. É o momento das pessoas darem a sua contribuição. Quem pode dar um dinheiro, dá um dinheiro. Quem pode fazer uma doação, fazer uma doação. Quem tem ideias, traga as ideias aqui. Porque eu passei por isso na época da Covid. Na época da Covid, eu era secretário de Política Econômica. Isso não passa em uma semana. Isso é um ano. Você sabe, é longo esse processo. Então, a gente tem que lembrar disso. Porque semana que vem, no ritmo que nós vivemos, muita gente vai esquecer do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que lembrar que nós temos um compromisso moral com os nossos irmãos gaúchos. E nós temos que ajudar na reconstrução desse Estado importante para a nossa federação. Então, um pouco do que eu... Eu quero agradecer muito o Instituto Ives Gandra, a Patrícia, por me dar a chance aqui de trazer algumas ideias. Muitas delas durante... Que eu vi durante a pandemia. Que eu acho que a gente pode tentar rapidamente implementar no Rio Grande do Sul. A primeira coisa, Patrícia, que eu acho fundamental é passar dinheiro para o Rio Grande do Sul. Tem que passar dinheiro para as famílias gaúchas. Eu vi algumas pessoas dizendo assim, Ah, não, mas não adianta passar dinheiro agora porque eu não tenho onde gastar. Cara, não é verdade. Me desculpe. O mercado, ele se organiza de maneira muito, muito rápida. Então, basta você ter um espaço pequeno que o mercado se organiza. Então, é o momento do governo colocar de pé programas de transferência direta de recursos para pessoas. Igual nós tivemos na época da pandemia. Nenhum brasileiro fica para trás. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos, pelo menos, mandar um auxílio financeiro para cada cidadão gaúcho. Por quê? Porque vários deles não têm como trabalhar. Então, assim, eles não têm como trabalhar. Eu vou dar um número aqui da época da pandemia. Na época da pandemia, com duas semanas de fechamento do mercado, metade da população residente de favela ia começar a passar fome. Então, assim, deu problema da Covid. 14 dias depois, as pessoas não tinham como trabalhar, metade da população moradora de favela começava a passar fome. Então, assim, a prioridade tem que ser mandar dinheiro. É lógico, tem que mandar doação, tem que mandar água, tem que mandar comida, mas tem que mandar dinheiro para os indivíduos que estão lá. Aí você fala assim, ah, mas então vamos fazer os critérios. Com todo respeito, eu sou um cara muito conhecido por ser duro no lado fiscal. Eu acho que o lado fiscal da economia é fundamental. Mas nesse momento, não dá para ficar colocando muita condicionante, não. Manda logo dinheiro. Então, eu me lembro que isso foi uma coisa que eu fiz na Secretaria de Política Econômica. O que a gente fez? Nós mandamos dinheiro para todo mundo que você criava um site com algumas regras básicas, todo mundo se cadastrava. E aí você passava alguns filtros, também não vou entrar em detalhes técnicos aqui, e aí, rapidamente, a pessoa se cadastrava para receber o auxílio. O que eu fiz na medida provisória? Eu coloquei na medida provisória o seguinte, se no ano seguinte, a pessoa declarasse renda, imposto de renda, e lá no imposto de renda, ela estivesse recebendo um salário que ela disse que ela não recebeu, ela seria obrigada a devolver o auxílio que recebeu. Então, não sei se vocês vão lembrar, mas em 2021, 2022, aparecia muita gente falando isso. Poxa, vou ter que devolver o auxílio. O auxílio é para quem está precisando. Se você pedir o auxílio sem precisar, você vai ter que devolver. Então, a mesma coisa tem que ser feita agora. Você tem que... Manda o dinheiro agora. Manda a primeira parcela. Daqui um mês, manda a segunda. Daqui dois meses, manda a terceira. Mas o fundamental é mandar o dinheiro rápido. E depois você vai corrigindo. Depois você vai vendo quem não podia, quem... E depois pega o dinheiro de volta. Por exemplo, vamos supor que você... Eu vi um número em 5 mil reais. Passa logo esse dinheiro. Passa em três parcelas. dois mil, mil e quinhentos e mil e quinhentos. Ah, mas aí a pessoa que não merece vai receber. Faz o seguinte. Você coloca na medida provisória que pessoas que tiveram ganho de capital no ano de 2023, se receberam... Desculpa, no ano de 2024, se tiverem ganho de capital em 2024, em 2025, ele tem que devolver o dinheiro do auxílio. Simples. De que o cara pode até receber indevidamente agora. Mas no ano que vem, ele vai ser obrigado a devolver. Então, tem maneiras de você travar isso depois. Então, acho que a prioridade é botar de pé um programa de transferência de renda mesmo. Tem que mandar dinheiro para a população gaúcha. Por quê? Repito. Porque vários gaúchos não têm como trabalhar. Os caras estão parados. Imagina um cara que é informal. Ele está... O quê? Há 15, 20 dias sem trabalhar. Ah, esse cara não tem mais dinheiro. Você precisa urgentemente mandar o dinheiro para esse pessoal. E, de novo, daqui um mês, dois meses, você vai aprimorando. Mas a primeira parcela tem que mandar logo. Então, essa... Se eu estivesse olhando isso, essa seria a minha prioridade número um. Existem outras prioridades que também tem que tomar cuidado. Por exemplo, é o momento do Brasil se unir. Você tem que passar um pente fino em tudo quanto é companhia de água e esgoto do Brasil e dizer o seguinte, o que está sobrando aí? Pode mandar engenheiro e peça para o Rio Grande do Sul. Vocês vão ajudar a colocar de pé a infraestrutura gaúcha. Por quê? Porque não... Assim, em termos de infraestrutura, é fundamental recuperar a estrutura de água e esgoto. Essa tem que ser a prioridade quando você está olhando em infraestrutura. É água e esgoto. Tem que colocar... A pessoa tem que poder tomar água. Então, eu vi que muitas bombas deram problema, muitos equipamentos deram problema em decorrência de enchente. O fato é, meu amigo, você tem um... Você tem que ir ali no Ministério, tem que ir na Defesa Civil, tem que ir na... Eu não vou citar o nome do Ministério, cada um sabe o que tem que fazer. Mas tem que coordenar para pegar as companhias de água e esgoto e falar, meu amigo, você vai ter que emprestar. As peças que você tem sobrando, aí você vai ter que mandar para o Rio Grande do Sul. Aliás, eu quero publicamente parabenizar a Sabesp, porque a Sabesp já fez isso e já mandou equipamento para o Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado, meu, pelo voluntarismo da Sabesp. E, de novo, mas alguém tem que estar coordenando. Alguém tem que ir lá no Rio Grande do Sul e falar assim, olha, está faltando isso aqui de equipamento. Essas peças aqui, a gente está sem reposição e você tem que mandar isso para lá. Ah, eu vou pagar. Meu amigo, o governo vai garantir isso aí. Empresta logo isso aí que o governo garante isso aí. Daqui seis meses a gente, ou você vai receber o dinheiro ou a peça, mas é possível colocar esse tipo de infraestrutura de pé muito rápido. Até porque, de novo, a Sabesp sem garantia nenhuma já está mandando equipamento. por quê? Porque é importante para popular, para qualquer ser humano, cara, você poder ajudar nesse momento. E o que acontece muitas vezes é que muita gente quer ajudar, mas não sabe como. Então, eu tenho certeza absoluta que tem várias empresas de água e esgoto querendo ajudar, mas não sabe, pô, eu vou mandar que equipamento? Alguém tem que me dizer o que está precisando. Então, esse tipo de coordenação tem que ser feita. Então, hoje, o que eu olharia, primeira coisa, mandar dinheiro para pessoas, me desculpem os prefeitos, me desculpem o governador, é dinheiro para o ser humano, para a família. Primeira coisa, mandar dinheiro para as famílias. Junto com isso, tem que colocar de pé a estrutura de água e esgoto que foi atingida. Aí, uma série de ministros tem que continuar. dinheiro para a prefeitura. Tem que passar. Tem que passar. Não adianta ficar criando muito critério agora. Isso aí só vai dar problema. Passa logo o dinheiro. Vamos confiar um pouco também. Aí você fala, ah, mas o prefeito pode desviar o dinheiro. Olha, pode, pode, mas se a gente for começar a colocar mil travas para repassar verbas agora, ninguém vai receber nada. E vai morrer todo... O dia que chegar esse dinheiro lá, já não sobra, não sobrou mais nada. Então, deixa eu dar um número para você aqui, Patrícia. Até onde eu me lembro, tá? Eu estava nos Estados Unidos na época do Katrina. Eu estava no Alabama, né? E o Katrina foi ali em Nova Orleans. Olha só. Dois anos depois do Katrina, 40% da população de Nova Orleans não tinha retornado. Então, assim, é um baque grande. Se você não colocar de pé rapidamente algumas estruturas, vai dar problema. Então, primeira coisa, passar dinheiro para a população. O cara, pelo menos, poder comer, poder tomar um banho. Segunda coisa, tem que colocar de pé as estruturas de água e esgoto. Terceiro, tem que passar dinheiro para as prefeituras. Urgente. Urgente. Quatro, é preciso saber o que está sendo, o que é preciso em cada lugar. Então, cada lugar tem, isso aí eu já vi gente fazendo. Então, parabéns aí a vários voluntários, tá? Eu vi vários trabalhos voluntários fazendo isso, que é uma espécie de um site que diz, ó, para tal lugar precisa disso, o outro lugar precisa daquilo ali. É fundamental ter isso, para você saber para onde você vai mandar as coisas. Isso aí me parece que está funcionando já. Agora, tem que divulgar. Acredito também que você, é o momento de você puxar algumas medidas trabalhistas. Então, o que acontece? Nesse momento, nós não podemos permitir que as empresas quebrem. Porque se as empresas quebrarem lá no Rio Grande do Sul, aí é que o desastre vai ser pior ainda. Então, o que você tem que fazer? Algumas medidas que deram muito sucesso durante a Covid tem que ser aplicadas agora à região do Rio Grande do Sul. Por exemplo, você precisa retomar o bem. O que é o bem? É o benefício emergencial. O que é isso? Isso era o seguinte, as empresas comunicavam o Ministério do Trabalho que iriam reduzir parte da jornada dos trabalhadores e iam reduzir salário também. E o governo federal complementava isso. Então, o Tesouro Nacional tem que separar um dinheiro. Esse programa tem que urgentemente ser posto de pé. Que é a permissão legal para por seis meses até o final do ano você permitir que as empresas gaúchas reduzam a jornada de trabalho ou mesmo suspendam alguns contratos de trabalho. Reduzam o salário, mas o governo federal entra complementando esse salário. Então, essa medida durante a pandemia ela salvou 13 milhões de contratos de trabalho. Então, tem que fazer isso. Por quê? Porque é fundamental que as empresas consigam se adequar a esse momento de ajuste. Por quê? Porque o noticiário daqui a pouco vai parar de falar do Rio Grande do Sul, só que os problemas continuam lá. As empresas, microempresas que estão lá vão sofrer. Então, você tem que dar um fôlego de uns seis meses pelo menos. Outra coisa que você tem que fazer isso já devia ter sido feito. Até domingo não foi. Não sei se de domingo para cá foi, mas até domingo não foi. Você precisa da autorização para as empresas anteciparem férias dos funcionários. Então, durante a pandemia nós fizemos isso, que foi aquele período que a economia ficou fechada. Nós permitimos que, já que a economia está fechada, que as empresas antecipassem as férias e feriados. Um terço das empresas brasileiras entraram nesse programa. então, acho que precisa também colocar isso de pé. É fácil, uma ajuda provisória, é rápido fazer isso, não tem custo fiscal nenhum. Tem que fazer isso aí. Para quê? Para dar uma chance das empresas passarem esse período. Você sabe que daqui seis meses a chance melhora muito, mas durante essa transição você precisa estar ajudando, você precisa diminuir o custo da empresa. nessa mesma linha, eu acredito que você tem que abaixar imposto lá. Então, eu sei que tem uma preocupação fiscal, meu amigo, a preocupação agora é manter as empresas funcionando. Então, eu tenho certeza que os demais estados da federação vão entender que, de maneira transitória, por um período fixo de tempo, você vai ter que permitir uma redução tributária no Rio Grande do Sul para, pelo menos, diminuir os custos das empresas que estão lá operando. Então, tem três maneiras de você devolver o dinheiro para a população. Uma é você focar nos mais pobres, que é o auxílio, que eu já falei que tem que ter. A segunda é focar num segmento da população. Eu não gosto muito disso. e a outra é devolver o dinheiro para todo mundo. Como é que eu devolvo o dinheiro para todo mundo? Reduzindo o imposto. Então, eu acho que o governo deve usar agora a alternativa um e a três. Primeiro, passar dinheiro para os mais pobres e terceiro, diminuir o imposto, pelo menos de maneira transitória. Tem que ser feito isso. Existem medidas que eu acho que precisam ser tomadas pela sociedade brasileira. E aqui, eu faço um convite honesto ao debate. Eu não quero menosprezar ninguém. Eu não quero ofender ninguém. Mas é importante que um debate seja transparente, seja claro. De maneira alguma, eu estou negando a importância da COP30. A COP30, fundamental, parabéns aos organizadores. Mas, eu tenho uma pergunta aqui. Itaipu passou um bilhão e duzentos milhões de reais para a COP30. A COP30 é só no ano que vem. Pelo amor de Deus. Esse dinheiro tem que ir urgente para o Rio Grande do Sul. Esse dinheiro tem que ir para o Rio Grande do Sul. Com todo respeito a quem pensa diferente, mas a COP30 em 2025, se o governo federal acha importante ter a COP30, ele pega dinheiro orçamentário no orçamento federal e passa para lá. Não tem problema. É direito do governo eleito fazer isso. Agora, pegar um bilhão e duzentos milhões de reais de Itaipu nesse momento e mandar para a COP30, eu acho que não é a melhor alocação desse dinheiro. Com todo respeito a quem pensa diferente, esse dinheiro tem que ir imediatamente para a reconstrução da infraestrutura do Rio Grande do Sul. Então, é esse momento que a gente tem que estar atento. Por exemplo, tem uma lei federal que obriga toda empresa distribuidora de energia a investir 1% do seu faturamento em pesquisa energética e eficiência energética. Que tal se a gente criar por dois anos uma permissão para que em vez das distribuidoras de energia gastem esse 1% do faturamento com pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética, vão permitir que elas ajudem em projetos de reconstrução de infraestrutura no Rio Grande do Sul? Você está falando em alguns em bilhão, cara. E não saiu um centavo do orçamento. De maneira equivalente, você tem vários fundos, você tem vários programas que as empresas brasileiras são obrigadas a contribuir. Será que não é o momento de por um ano, por seis meses que seja, permitir que essa contribuição seja feita em aportes para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul? É um pouco de solidariedade que a gente tem que ter com o Estado gaúcho. Por exemplo, 15 bilhões da Lei Rouanet. Será que não é o momento de nós criarmos um waiver de seis meses, só seis meses, dizendo, olha, toda empresa gaúcha automaticamente cumpriu os critérios da Lei Rouanet e pode abater tanto aqui de imposto? Ah, mas esse dinheiro não vai para a cultura. Do jeito que eu coloquei, não vai. Mas é por seis meses, pelo amor de Deus. É seis meses para ajudar o povo gaúcho a sobreviver. Esse momento de seis meses é vital. Porque se daqui um mês você chegar em Porto Alegre e não tiver água, se daqui um mês você não tiver casa, se daqui um mês não tiver infraestrutura, as pessoas não voltam para o Rio Grande do Sul. De novo, o exemplo de Nova Orleans é um exemplo muito duro. 40% da população não tinha retornado à cidade dois anos depois da tragédia. Então, assim, é um momento que cada um, cada brasileiro, eu tenho certeza que nós somos um povo bom, nós vamos ceder um pouquinho para ajudar esse momento muito difícil. e assim, eu não preciso repetir aqui, a gente vê a cena, você chora vendo televisão. Imagina quem está lá o desespero. Então, esses fundos, eu estou falando 15 bilhões de lei Rouanet, vão permitir aí que 3 bilhões disso vá para o Rio Grande do Sul? Você vai lá e cria um waiver, um critério temporário, as empresas gaúchas cumpriram os critérios, pode abater esse dinheiro todo. desde que seja para melhorar a infraestrutura do Rio Grande do Sul. Ah, mas então, em vez de financiar um show de rock, nós vamos financiar uma estrada? É, é isso mesmo. Porque nesse momento você vai financiar a estrada no Rio Grande do Sul. Então, assim, essas medidas, na minha leitura, você pode discordar de mim, mas elas têm que ser trazidas a público para a população como um todo poder, olha, realmente essa está certa, essa não. E seguir em frente com isso. Então, eu acho que existem várias medidas que não têm impacto fiscal que o governo pode tomar. Essa da Lei Rouanet, por exemplo, é um exemplo claro. Essa da... Porque o dinheiro já está alocado, então você só está realocando o dinheiro. Essa das distribuidoras poderem usar parte do faturamento, não para eficiência energética, mas por um ou dois anos, para ajudar a reconstruir a rede de energia do Rio Grande do Sul. Eu acho que é importante também. Além disso, além... Aí falei das medidas trabalhistas também. E, por fim, medidas de crédito. Cara, tem que jogar crédito lá no Rio Grande do Sul. Isso aí é um... Isso aí é aquilo ali é o seguinte, é um buraco invisível. Esse problema é um problema seríssimo que as pessoas não estão endereçando. Eu vi, aliás, estão endereçando. Parabéns ao governo federal que soltou uma medida provisória colocando vários programas de crédito de pé. Tem que fazer isso. Parabéns aí, Ministério da Fazenda, Banco Central, Governo Federal. Tem que jogar crédito lá. Agora, pelo melhor do meu conhecimento, eu não vi na medida provisória o PEAC Maquininhas. Eu vi vários programas de crédito, entre eles o PEAC FGI. Eu estou citando um nome porque isso é importante. O que que acontece? Várias empresas gaúchas, se elas forem no banco pegar um dinheiro do Pronamp, por exemplo, o Pronamp vai pedir uma garantia. Qual que é a garantia? O que você tem aí se você não pagar? Muitas empresas perderam a garantia. Elas não têm mais garantia. Então, esse programa, por melhor que o Pronamp seja, e o Pronamp é excelente, nós fizemos isso durante a pandemia, ele tem um problema com empresas que não têm garantia. E tem outro problema. O banco, ele aloca o Pronamp primeiro para os melhores clientes. Nada contra, isso faz parte. O importante é que o crédito está indo. O problema é o seguinte, pega uma empresa, uma microempresa, que está fechada e perdeu o estoque, alagou tudo. Ela não tem garantia. Então, durante a pandemia, foi até a Secretaria de Política Econômica que montou, junto com o Banco Central e com vários outros atores, o P.A.C. Maquininhas. O que que é o P.A.C. Maquininhas? foi o programa de maior sucesso para micro e pequenas empresas que não tinham garantia na pandemia. O P.A.C. Maquininhas custou 3 bilhões de reais e atingiu 111 mil pequenas e microempresas brasileiras. foi o programa mais eficiente de crédito no Brasil para empréstimos até 50 mil. Porque o Pronamp você pode emprestar bem mais. Mas até 50 mil foi o programa de maior sucesso. O Pronamp foi excelente. O Pronamp custou aproximadamente 35 bilhões e atingiu 400, 450 mil empresas. Então, sucesso também. Tem que continuar com o Pronamp. Mas é importante retomar o P.A.C. Maquininhas. Então, bares, restaurantes, salão de beleza, vários empreendimentos pequenos que não tem uma garantia, não tem como chegar no banco e pegar eu vou deixar isso aqui em garantia. Como é que funciona no P.A.C. Maquininhas? Tecnicamente, a garantia é o crédito não performado do cartão de crédito. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o fato é funciona para quem não tem garantia. Já foi provado isso. Então, assim, tem que colocar o P.A.C. e maquininhas urgentemente na medida provisória do crédito. Então, essas coisas, elas têm que ser rápidas. Você precisa reeditar várias medidas provisórias da nossa época. Então, vou dar um exemplo para você aqui, Patrícia. A parte expressiva disso passava na Secretaria de Política Econômica que eu estava. Por isso que, mais ou menos, eu sei bem essas medidas. Você ia liberar o crédito. Aí a empresa ia no banco, aí o cara falava assim, você não votou na última eleição, então não pode pegar crédito público. Por que isso acontecia? Porque, em tempos normais, quando uma pessoa vai pegar crédito público no banco ou em banco público, você faz uma série de requisitos que não estão diretamente ligados ao crédito, mas está direcionada a políticas públicas. Você quer aumentar, por exemplo, a participação da pessoa no voto. Então, você demanda algumas coisas. Meu amigo, imagina você no Rio Grande do Sul hoje e pegar um dinheiro emprestado e o banco falar, olha, você não votou na última eleição. Ué, você está falando aí, como é que eu faço? Ah, vai aí no Tribunal Regional Eleitoral e quita para botar debaixo d'água. Como é que eu faço? Então, você tem que passar um pente fino na legislação e tirar na minha época a gente tirou até o final do ano. Então, a pandemia começou em março de 2020. Nós retiramos esses requisitos até dezembro de 2020 e depois fomos prorrogando enquanto durou a pandemia. Então, a medida provisória tem que sair assim também, até o final do ano para as empresas que estão localizadas no Rio Grande do Sul. Você vai dispensando isso aí. Outra coisa, você precisa de uma PEC. Isso é mais difícil porque se você não pagar a previdência, você não consegue certidão negativa e não tendo certidão negativa, você não consegue pegar esses empréstimos. Então, precisa de uma... Na minha época era PEC, não sei que tenha mudado, mas a gente teve esse cuidado de fazer uma PEC para dizer, olha, por um ano, até o final do ano, não precisa mostrar certidão negativa. Por quê? Porque senão isso trava os empréstimos. O governo pode jogar bilhões de reais em crédito, nenhuma empresa consegue pegar. Por quê? Porque como ela ficou fechada, ela deixou de pagar o INSS, ela não consegue ter acesso a crédito. Então, esse pente fino, ele precisa ser passado para o quê? Para... Não adianta só o governo passar o crédito. Ele precisa tirar algumas barreiras para poder o canal de crédito funcionar. Tem que tomar cuidado, porque essas medidas têm que ser só para o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque se você começa a facilitar demais o crédito, a política monetária perde potência. E se a política monetária perde potência, se a inflação volta. Então, tem que tomar cuidado com a... Aproveitar esse momento para expandir o crédito de maneira geral numa canetada. Não tem que tomar... Eu sei que não é isso que vão fazer, mas é importante ficar de olho nisso. Tem que estar direcionado o programa. Não pode... Tem que ter alguns critérios. Então, outra coisa. Você tem vários problemas que eu fico imaginando de garantias no Rio Grande do Sul. Imagina, por exemplo, o seguinte. uma locadora de automóveis. Cara, não é só que ela perdeu o carro. Ela não faz nem ideia de onde estão esses carros. Pega, por exemplo, uma pessoa que financiou um imóvel num banco. O imóvel sumiu. Não tem mais imóvel. Pega uma pessoa que pegou um dinheiro emprestado no banco para financiar seu carro. acabou o carro. Como é que corrige? Isso aí é um problema um pouco mais... mais difícil de resolver. Mas, de novo, Banco Central, Ministério da Fazenda, Ministério do Planjamento, tem que deslocar equipes para olhar isso. Esse é um problema chamado... É um problema no mercado de garantias. O que é esse problema? se você vai no banco e pega um dinheiro emprestado para comprar um carro, se você não pagar o carro, qual que é a garantia do banco? É o automóvel. Se vem uma enchente e levou embora teu automóvel, o que você faz? Você para de pagar. Só que a garantia do banco, o que aconteceu? O valor dela desabou. Como é que você vai resolver esse problema? quando um banco te empresta um dinheiro para você financiar seu imóvel, qual que é a garantia do banco? É o seu imóvel. Então, se você não pagar, o banco fala assim, não, mas aí eu pego o imóvel para mim. É assim que é feito no mercado sempre, não é de agora, não é esse governo, sempre foi assim. Aí, vem uma enchente que destrói a casa toda. O que que aconteceu? você não vai pagar o empréstimo, você não tem mais casa. E qual que é a garantia do banco? Acabou também, não existe mais casa. Então, cara, esse é um problema sério que você precisa olhar banco a banco, seguradora a seguradora, a exposição de cada um nesse momento. Porque isso é um problema que pode ter implicações no mercado de crédito e no mercado de seguros. Então, essa destruição de propriedade física, essa destruição de casas, de automóveis, de maquinário, de safra agrícola, o que que acontece? É um problema de garantia. Essas garantias evaporaram, elas não existem mais. Só que elas lastreavam empréstimos. Como é que vai ficar isso? como é que vai ficar uma LCI, por exemplo, baseada nisso? Como é que vai ficar uma LCA baseada nisso? Então, assim, demanda um pouco de atenção para não ser pego de surpresa com um problema mais sério ali na frente. Também, eu gostaria de alertar que é o seguinte, quando você faz um seguro, está escrito no seguro, o seguro não cobre desastre natural. Então, você foi lá e comprou um seguro para o seu carro. Aí, vem um desastre dessa proporção e você perdeu o seu carro. O normal é que a seguradora não cubra isso. Contudo, isso vai dar pano para a manga. Por quê? Durante a pandemia, estava escrito quem fez seguro de vida, estava escrito no contrato dele. O seguro de vida não cobre pandemia. Contudo, as seguradoras todas, que eu sei, pelo menos, honraram quem morreu de covid. Então, quem morreu de covid, mesmo tendo uma previsão expressa no contrato que não seria pago, foi pago o seguro para a família. Aliás, eu quero publicamente agradecer todas as companhias de seguro do Brasil que fizeram isso. Foi um gesto extremamente nobre de honrar esses contratos durante a pandemia, mesmo elas não sendo obrigadas. De qualquer maneira, alguma coisa parecida com isso vai ter que ser feita agora. É difícil você chegar para mil pessoas que perderam o carro e falar valeu. Até porque a maneira como é descrito a perda do automóvel, ela afeta no seguro. Então, isso aí eu acho que demanda, eu estaria montando um grupo para estudar essas questões de seguro, porque elas inevitavelmente vão surgir. Então, é melhor você ter uma proposta pronta, onde cada um cede um pouquinho do que não saber o que vai acontecer. Agora, acho difícil que uma cidade devastada por um desastre climático, a seguradora simplesmente diga que não vão pagar. Eu acho difícil isso acontecer. Então, é importante você ter certa coordenação para ver como é que você vai alocar isso no balanço. Como é que eu vou fazer isso? Olha, a seguradora quer pagar, mas também um tamanho desse de uma hora não dá. Como é que nós vamos fazer? O Estado vai ajudar um pouco? Nós vamos poder abater crédito? Nós vamos poder abater capital? como é que nós vamos fazer de uma maneira cuidadosa, com muito respeito ao ser humano e com respeito aos contratos que eles assinaram, mas encontrar uma solução? Isso aí, eu estaria preocupado com isso. Isso aí está na cara que se não olhar com muito cuidado vai virar um problema grande. Acho também que o governo federal vai ter que voltar com o programa de moradia. Então, o que eu sugiro? Um programa rápido de reforma. Não precisa construir a casa do cara, dá logo dinheiro para ele reformar. É mais rápido, é mais eficiente, é mais barato. Quer fazer casa? Faz, mas faça também. Agora, eu exigiria que no custo da casa fosse incluído uma coisa chamada letra de risco de seguro. o que é isso? Isso é uma ideia para você ter, mesmo em áreas com risco de alagamento, o seguro poder cobrir aquela casa. Por quê? Porque ele, isso foi um instrumento financeiro que nós criamos na Secretaria de Política Econômica, é uma cópia do que tem nos Estados Unidos, que é a maneira das grandes seguradoras conseguirem bancar contratos climáticos. Como que ela faz? ela emite a pólice e dilui o risco no mercado de capitais. Então, esse instrumento, eu estaria prestando atenção nele também. Já falei demais, de maneira geral, é isso que eu vejo. Obrigado pela oportunidade, Patrícia, e obrigado ao Instituto Ives Grandra por essa oportunidade. Professor Sexida, eu quero agradecer imensamente, porque todos os temas que o senhor comentou já tem um manual, digamos assim, né, então até para o gestor público fica muito mais fácil para a gente orientar com essa experiência da pandemia da Covid, que foi algo que a gente nunca viu no mundo, né, isso é muito precioso, mas eu queria trazer um ponto para a gente só comparar a perspectiva de como os Estados Unidos lidam com esses desastres naturais e como nós aqui no Brasil lidamos. Se o senhor puder falar um pouquinho sobre isso, como esteve no Catrina, eu acho que seria interessante, porque a reconstrução lá nos Estados Unidos, pelo que eu percebo do lado de fora, nunca morei lá, mas a gente acompanha muito mais rápido do que a gente tem aqui no Brasil, principalmente em relação à infraestrutura, você pode comentar rapidamente? Posso, olha só, aqui é o seguinte, não tem trabalho fácil para quem está no governo, mas você escolhe estar no governo, então, quando você se confronta com uma tragédia desse tamanho, a primeira coisa é pegar exemplos históricos, e assim, pô, o que eu faço? Vou ver o que os outros já fizeram, assim, então você tem que passar um pente fino e nós fizemos, no que os outros fizeram e no que os outros fazem, quando acontece esse tipo de coisa, então uma coisa que me chamou muito a atenção foi o seguinte, quando deu o desastre do Catrina, eu me lembro que foi o governo do Bush, na época, foi muito criticado porque demorou para mandar o auxílio para a Nova Orleans, eu não vou entrar no mérito se é verdade, se é mentira, isso aí é, não é o ponto aqui, mas é o seguinte, quando chegou lá, cara, chegou tropa federal, então assim, com todo respeito, tem que ter uma presença mais forte de tropas militares brasileiras na região do Rio Grande do Sul, porque quando acontece um desastre desse, você sabe que vai ter saque, pega uma região, está sem luz, está alagada, não tem ninguém lá, o que aconteceu no Catrina foi escandaloso, o exército americano, a força de segurança entrava com fuzil atirando contra a gangue, porque realmente eram as pessoas roubando, saqueando, quem ficou, né, então esse tipo de exemplo, ele tem que servir de alerta, você não pode demorar em aumentar o teu expectativo de segurança pública, então essa é a primeira lição que eu teria, eu pegaria todo mundo que tem espaço aí e mandaria para o Rio Grande do Sul, tem que encher ali de policial, de policial não tem espaço mais, já estão fazendo o máximo, mas é de soldado mesmo, tem que encher de soldado ali, tem que garantir o retorno da ordem, as pessoas tem que se sentir seguras, então essa é a primeira, a segunda é um problema de licitação, as leis de licitação americanas são muito mais leves, então você consegue reconstruir muito rápido, o Brasil até por causa da tradição do direito que embasa a tradição jurídica brasileira, ele precisa de uma série de normativos que às vezes levam mais tempo, então o que tem que fazer, isso eu vi o governo federal fazendo, tem que, olha meu amigo, reconstrói aí e nós vamos caçar os abusos depois, então tenho certeza que o Tribunal de Contas da União, o Superior Tribunal Federal, o STJ, governo federal e estadual vão encontrar soluções para isso, mas tem que ser assim, se você tiver que entrar num processo licitatório, daqui seis meses não começou a obra ainda, então, acho que bom senso agora é fundamental, acho que essa é a questão do catêntico, é bom senso, então assim, bom senso, o que é bom senso? Quem está ajudando, eu não posso criticar, eu vi pessoas, o cara está ajudando, o cara está ajudando, pelo amor de Deus, ah, mas ele foi lá pegar um cachorro, é um amém, já ajudou, ah, mas ele foi lá só para se mostrar, ele está lá ajudando, então a gente tem que, sabe, eu acho que está na hora da gente começar a olhar o seguinte, qualquer ajuda é bem-vindo, não importa da onde venha, momentos assim, cara, eu não posso ficar escolhendo muito não, eu acho que essa é a lição que eu vi, mas eu quero reforçá-lo, Catrino, tem que ter uma estrutura de ordem muito dura, porque a chance de dar confusão é grande, então as pessoas têm que se sentir seguras voltando para o celular, quando ela vai chegar lá não tem, não tem energia, não tem rua, não tem água, então assim, eu acho que é o momento dos militares brilharem, é o momento deles mostrarem a capacidade de organização que eles têm e têm e encher de tropas ali no Rio Grande do Sul e, assim, marinha, exército, helicópteros, todos têm que ir para lá, é importante, não vou entrar ainda, tem que mandar, o que tem, tem que ir para lá, tem helicóptero sobrando, tem que ir para o Rio Grande do Sul, sabe, tem tropa sobrando, tem que ir para lá, mas o que ele vai fazer, meu amigo, nem que eu fique parado lá, já ajuda, então, sabe, eu não acredito que a gente vai ser invadido agora, você pode até falar que tem a margem equatorial, que tem, que o, que a Venezuela está ameaçando, não sei o que, mas, cara, olha, aguenta seis meses aí, eu preciso resolver o Rio Grande do Sul agora, eu respeito quem pensa diferente, mas, cara, assim, nós não podemos errar a mão ali, tem que, tudo quanto é soldado, tudo quanto é militar, que está disponível, tem que ir ajudar no Rio Grande do Sul. Com certeza, com certeza. Professor Sexido, até aproveitando só para a interação do público, e aí, pessoal, quem tiver algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade, nós tivemos um comentário sobre esse ponto das seguradoras, indicando o problema das resseguradoras, como se nós tivéssemos algum empecilho nessa questão, e aí, até o nosso telespectador comenta do colapso financeiro do Estado, então, se você pudesse também traçar alguns pontos, seria muito bom. Não, o que acontece é o seguinte, toda seguradora é obrigada a ressegurar isso, então, assim, o mesmo problema que você vai ter, porque a hora que essa conta chegar na seguradora, ela vai repassar para a resseguradora, a resseguradora vai ter parte disso, então, assim, você tem que olhar o grau de disposição de cada uma, veja, aqui não é uma caça culpados, aqui é o seguinte, uma tragédia, uma tragédia desse tamanho, ela vai ter problemas, então, onde é que você tem que buscar os exemplos? Catrino tem uma tragédia dessas, 11 de setembro, como é que as seguradoras agiram no 11 de setembro? Até onde eu me lembro, elas honraram os compromissos, mesmo que dizendo que honraram, então, como é que você consegue dar uma margem para as seguradoras também poderem atuar de maneira mais efetiva? Isso aí é o seguinte, cara, é difícil aqui num vídeo desse, mas, isso aí, você tem que, na Secretaria de Política Econômica, na minha época, por exemplo, você tem uma subsecretaria de seguros, então, tem um pessoal que está estudando isso, você tem que pegar esse pessoal, você tem que chamar as considerações de seguros, associações de seguros, tem que chamar o Banco Central, o CVM, e aí, o que nós vamos fazer? Qual que é o problema que está dando aí? Tem que, de novo, você é pago para isso, né? Então, está na hora de, eu sou um pouco duro, porque eu passei por isso também, ninguém teve dó de mim, não, você está lá, é sua obrigação, é sua obrigação começar a pensar nessas coisas. Com certeza, e principalmente, a realidade é dura o tanto que for, né, professor? Então, a gente não pode se vitimizar nesse momento, realmente, temos que colaborar, principalmente, com os irmãos gaúchos, que fizeram parte da formação do Brasil desde sempre, levaram a agricultura para o Centro-Oeste, então, é um ponto de grande atenção. E aí, para fechar, então, a gente não teve nenhum outro comentário, mas eu peço também para que quem tem alguma dúvida, comente na nossa gravação depois, e aí eu direciono para o professor Saxida, o que o senhor acha que é o maior impedimento de que essas ações concretas aconteçam hoje? É difícil, cara, é assim, as pessoas são treinadas, a processos repetitivos. Então, quando ocorre uma ruptura, não é só que você não sabe o que vai acontecer daqui para frente, é que o que você estava acostumado a fazer não dá mais. Então, nesse momento, o que você precisa ser? É a hora dos grandes estadistas brilharem, é a hora deles chamarem a responsabilidade para eles, e não ficar apontando, a culpa é, a culpa, bicho, daqui, teve muita gente culpada, ponto. Mas o que nós vamos fazer? Então, tem que chamar a responsabilidade, tem que colocar as coisas em ordem, e tem que fazer, tem que fazer, tem que mandar dinheiro urgente para o Rio Grande do Sul, tem que colocar água ali rápido no Rio Grande do Sul, tem que coordenar um grande movimento de reconstrução, que vai ser feito por militares, tem que ser feito por militares, mas é quem consegue, assim, os militares brasileiros, cara, são orgulhos, são um exemplo, é o momento deles mostrarem que eles sabem também. Então, tem que confiar, olha, general tal, sei lá quem, como é, a estrada é tua responsabilidade, você aí, voltar à luz é tua responsabilidade, você, aeroporto, tem que estar funcionando. Eu vi que o aeroporto vai levar não sei quanto tempo, pelo amor, que conversa é essa? Esse aeroporto tem que estar pronto, tem que ser feito. Aí, eu vi muita gente também culpando mudanças climáticas, eu acho que realmente tem a sua cota, mas a gente não pode ficar só fazendo isso, porque se a gente ficar fazendo isso, dá a impressão que é uma fatalidade que não tem o que fazer. Não, não é uma fatalidade que não tem o que fazer. Londres, tá, eu nunca, por que que não aconteceu em Londres e aconteceu aqui? Alguma coisa tem. Então, é um momento também de nós, com todo o respeito a quem pensa diferente, entendermos que algumas regras que nós mesmo criamos estão impedindo da gente se precaver de tragédias. Então, você cria uma série de regras que proíbe, por exemplo, algumas obras e depois fica surpreso que as obras não estavam prontas. peraí, cara, vocês já notaram que parte expressiva do que salvou Porto Alegre foi construído antes de 88? O que aconteceu? Alguma coisa está acontecendo, cara. Eu vi uma obra ali que foi feita há mais de 100 anos. então, é um momento que você olha assim, olha, eu preciso melhorar algumas coisas de drenagem, tudo, mas às vezes não foi feito por erro, mas às vezes não foi feito porque você criou uma lei que impede você de fazer isso. Então, essa calma, essa prudência em olhar algumas leis, você fala assim, olha, essa lei é muito importante, mas se eu não puder ter uma infraestrutura robusta de escoamento de águas, isso vai acontecer de novo. Então, eu sei que algumas falam, ah, é culpa do aquecimento global, pode até ser, não vou dizer que não é, mas o fato é, mesmo que seja, você precisa escorrer essa água, você precisa de estruturas que deem suporte, que evitem isso acontecer no futuro. E essa discussão tem que ser aberta, ela tem que ser franca, é a opinião que eu tenho. e fé em Deus aí, povo gaúcho aí, com a graça de Deus, vai sair mais forte isso. E o Brasil como um todo. Amém, com certeza, e que nós possamos ser instrumento de melhorias, não é, professor? Com a graça de Deus. Mas vamos lá, amém. Professor, muitíssimo obrigado, eu quero agradecer mais uma vez pela sua presença, pelas contribuições. Pessoal, quem quiser aprofundar nessas sugestões do professor Sexida, ele publicou tudo isso no LinkedIn também, tem o canal da Gazeta do Povo, né, que também tem a coluna, então acompanhem por lá, sejam agentes de transformação, a gente realmente precisa muito, e quem precisar de algumas sugestões, eu tenho certeza que nós do lado de cá estamos à disposição para recebê-las e poder encaminhá-las também. Então, mais uma vez, professor, muito obrigada, obrigada aos telespectadores, nossa live ficará gravada, conheçam o Instituto e Visgandri e que seja a primeira de várias iniciativas com o professor Adolfo Sexida. Um abraço e boa noite. Com Deus, obrigado, pessoal.